Olha ali a chance, olha o rebote, a batida no travessão, buscando lá na frente. Olha a finalização, a bola vai na trave. Ironildo, olha a batida, carimbo, Zequinha. Olha o Coçante, a batida, defende lá o goleiro, Zé Carlos. Olha ali a saída, agora foi a ver do Luiz. Zequinha, lá na direita, bateu direto, carimbou. Domina no peito, Zequinha, batida. Luiz em cima, ganhando 2x0, olha a chance, Zequinha bateu na trave. Olha o Zequinha, a batida, carimbou. Puxa para a canhota, toca de lado, Amir, por cima, carimbou. Ironildo, toca do lado, Zequinha vai marcar mais um gol, para fora. O americano, Arlindo, a batida, sobra para fora. Roberto, pode bater daí, isso que ele faz, ouvir o desvio, para fora. Olha ali a chance, dividida, sobra duas vezes o goleiro, Zé Carlos. Coçete, bate daí, para fora. Roberto, lá na frente, Arlindo, a batida, para fora. Olha só o passe errado, Zequinha vai marcar o gol, olha a chance, olha a sobra, carimbou. Olha ali a chance, carimbou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí